Pão caseiro de colher. Você aí conhece essa receita super fácil e prática de fazer? Bora aprender! Vamos precisar de poucos ingredientes, não precisa sovar, essa massa é incrível. Vamos precisar de 2 ovos, 3 colheres de sopa de açúcar, 360 ml de leite, 1 colher de sopa de fermento biológico seco para pães. Vamos misturar até dissolver bem esses ingredientes. Depois de misturar tudo muito bem, adicione a farinha de trigo. Aqui vou utilizar 500 gramas de farinha de trigo. Vai adicionando aos poucos porque vai depender aí da marca da sua farinha de trigo. Não se esqueça daquela boa pitada de sal. Gente, essa receita é sensacional! Não precisa sovar, não tem erro. Depois de misturar a massa e ela ficar bem homogênea, igual a do vídeo, é hora de passar para uma forma. Em uma forma redonda ou quadrada, você decide, já untada, com o auxílio de 2 colheres com óleo, vamos ir depositando desta forma a massa. Se você quiser fazer de outro formato, também dá certo. Aqui estamos fazendo com o auxílio de uma colher, mas você pode fazer a massa por completo. Vou ir depositando até que a massa acabe. Feito isso, precisamos deixar esta massa crescer. Aqui vou deixar ela crescer até dobrar de tamanho. Demora em torno de 30 minutos. Vou cobrir com plástico filme para acelerar o processo, mas se não tiver, não tem problema, coloque um pano que vai dar certo. Depois que a massa dobrou de tamanho, vou pincelar com uma gema batida e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus de 30 a 35 minutos. Ou até você ver que essa massa já está bem moreninha por cima. E este pão fica sensacional. A massa fica super fofinha. O meu pão aqui já saiu do forno, já esperei esfriar e olha só, gente, como fica fofa e airada essa massa. Faz aí na sua casa que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Não tem quem não goste. Um pão super fofinho, saboroso, chega de ficar indo na padaria. E não precisa também ficar sovando. Ela dá super certo. Faz e depois você me conta o que você achou por aqui. Mas tenho certeza que você e toda a sua família vai amar essa receita. Aproveita e já vai deixando aqui embaixo a minha nota de 0 a 10. A sua opinião sempre é muito bem-vinda. E essa foi a receita de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.